Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop e a GVGmall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVGmall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Valeu aí quem está assistindo, valeu aí quem está virando Prime. Vamos lá. Vamos jogando aqui, torcendo para não acabar. Valeu aí Prime. Paulinho, Paulinho da Força. Vamos lá. E tal tem já, tal tem. Não. A lourinha eu acho que já se fodeu, né? Pô, a mulher, além de morrer, caiu lá de cima e o cara cagou para ela. Mike. No. Aqui já saí não, né? Nossa, que merda! Blood! Daddy, blood! Ah, merda, não! Eshle? 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 Tem alguém aí? Eshle? Eu tô percebendo que em todos os lugares tem dois caminhos, né? Caralho! Mas que merda! Quem faria isso? Ah, merda! Caralho, é um porcolho, mané! Porcolho decepado! Caralho! E o Totem! Totem da morte! Pendurado, né? Totem da morte! Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha! E foram levados à loucura! Assassinos! Noite! Um ano atrás! Totem da morte! Um ano atrás! Pendurado! Valeu aí! Eu não sei o que esse barulho é esse! O que esse barulho significa! É! Não sei o que esse barulho! Porra! A Ashley é a única que eu quero salvar! É mais bonitinha a Ashley! Valeu aí! A galera que está entrando aí! Ashley. Ashley! Ashley! Já vai virando Prime aí pra ajudar o canal, hein. Tem tipo uma cidade, né, aqui então, né. Uma cidade não, é tipo um vilarejo, né. Ih, eu tô ouvindo o Ashley. Ashley! Ashley, tô aqui. Cadê você? Eu tô... eu não sei. Você tá bem? O que... o que aconteceu? Por favor, me ajuda. Tô indo, Ashley. Continua falando comigo. O que aconteceu? Chris, ele me amarrou. Não consigo me mexer. Ashley, eu vou tirar você dessa. Não se preocupa. Tô com muito medo, Chris. Ah, Pedro, por favor. Meu Deus, Chris. Você tem que me tirar daqui antes que ele volte. Calma, caralho. Ai, caralho. Ué, pegou dois. Chris, você tá aí. Olá. E obrigado a todos por comparecerem. O que? O que? Esta noite, conduziremos um pequeno experimento. Uma espécie de teste. Agora, para este experimento, precisaremos da cooperação de duas cobaias. Joshua e Ashley. O que? Ah, meu Deus. Mas vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá. Ah, não. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chris, tira a gente daqui. Por favor. Tira daqui, seu maníaco. Por favor, acalmem-se todos. É algo bem simples. Christopher, você tem uma alavanca bem na sua frente. Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar. Por favor, isso não tá acontecendo. Meu Deus, isso não tá certo. Também, 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 vai dar tudo certo. Puta merda, puta merda, puta merda. Campeão, vamos pensar nisso, por mim. Chris, você não pode me deixar morrer. Um segundo, eu não consigo pensar direito. Merda. Caralho, é uma pica, né? Caralho, na verdade, eu preciso salvar o cara, aí eu botei errado. Isso é loucura, isso é anormal, não tá acontecendo. Chris, por favor, o homem diz que isso não tá acontecendo. Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que fôssemos amigos, cara. Eu acho que fôssemos amigos. Desculpa, desculpa, desculpa. Por que você vai amar? É loucura. Não, não. Vou parar. Não. Não, 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 não. Não, 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 não olha, Ashley, não olha, Ashley, não olha. Por que eu não posso olhar, Chris? Por favor, diz que ele tá bem, por favor. Eu tô indo, Ashley, eu vou descer você. Para, por favor. Vamos, vamos descer você, vamos. Nós temos que sair daqui. Não. Não. Temos que ir, ok? Não. Chris. Ashley. Sangue, 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 de quem? Da Ashley? Você tá bem? Chris, o que aconteceu? Josh? Josh, o que? Ele tá morto. Peraí, olha. Na nossa frente, cara. Do que você tá falando? Um maníaco. Maníaco? Ah, meu Deus, a gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. Um maníaco e tinha uma serra. E era ele ou o Ashley? Eu não sabia o que fazer. Estou bem no meio dele, espirrando pra todo lado. O quê? Ai, meu Deus. O que aconteceu? Eu, 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 eu matei ele. Uau, Chris. Eu, 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 eu matei ele. Foi culpa minha, Matt. Não, não. Isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Cortou bem no meio. Vamos ao jeito, Liz. Eu não sei. Eu não sei. Precisamos de ajuda agora. Eu não sei. Eu não sei. Emily, a gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. E vai saber onde assentado? Acho que ela tá no chalé. Tá bom. Você tá certo. Procure junto os outros. Mas se tiver um maníaco por aí, a gente precisa de ajuda também, né? Não ficar só esperando. Mas e? Por que estamos discutindo isso? Vamos! Caralho, a dublagem é uma foda, né? Eu acho que ela está no chalé. Eu acho que ela está no chalé. Porra. Eu acho que ela está no chalé. Porra. Olá, de novo. As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria. Não. E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem? Quem é você? Estou tentando te ajudar. Esse jogo que está jogando. Entende que não é bom para você. Não é bom para ninguém. E não vou dizer que está demonstrando muita honestidade jogando assim. Acabou o nosso tempo. Você pretende continuar com essa autoindulgência elaborada? E você está me assustando. Sim, irei continuar. E você acredita que eu sou real? O centro do problema, tudo se resume a isto. Você ainda consegue perceber a diferença? Eu duvido. Anteriormente em Tio Dalm, Tio Dalm. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se. Desculpa! Isso foi a loucura! Por favor! Jessica! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai, merda! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá. Pavor. O cara largou a mulher para trás. Isso não é bom. Nada bom mesmo. Ai, troca! Tá bom. Vamos dar uma olhada de perto. Ah, брат Boa... Ah! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, vamos lá. Pô, esse cara tá fazendo merda, né, cara? Ah, e vira em Prime aí pra ajudar o canal, hein. É Vitor, mil graus, Vitor, né? Pô, esse é o tipo de jogo que é interessante. Aí, valeu, mano, Prime aí. Pô, se tu não pede o Prime, os caras não viram, não, mano. WJ Silva. Pô, a câmera tá igual a do Bryce ali. Levantei aqui que tava igual o Bryce. Incrível. Incrível. Claro que eu vim parar no lugar mais assustador do planeta Terra. Condenado. Desde já é considerado ilegal a ocupação desta estrutura por qualquer pessoa. 12 de junho de 54. Vamos. Vamos. Ah, droga. Tá bom. Entrei na casa do mil grau, Victor, hein. Nossa, mano. Que game assustador, mano. Pô, o cara não tem uma arma, né. Ainda jogou a arma dele fora, um imbecil. Ele podia ter ficado com a arma, pelo menos, pra assustar o cara. O cara. O cara. E aí Ele não desce mais Opa, o que é aquilo? Caralho, é bem feitão, né? Ó Foda, né? Pô, o que você tá fazendo aí, cara? Você é doido? O que você tá fazendo aí, cara? O que você tá fazendo aí, cara? Porra, esse é diferente Caralho, ou é só essa dublagem merda? Jesus Cristo! O que você tá fazendo aí, cara? 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 Eu queria mesmo abrir a porta pra encarar o cara E aí O que você tá fazendo aí? Eu espero que você tá fazendo aí, cara E aí E aí E aí E aí Olha isso. Sanatório de Blackwood Pines. Aberto em 1922. Men sana in corpore sano. Caraca, o homem é são, mente são e corpo são. É o temido latim. Uau. Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha. Puta merda, olha isso. Trinta cartões de ponto. Será que consigo fazer alguma coisa com aquilo ali? Tinta cartões de ponto. 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 Pista, câmera quebrada. Parece ser alguma coisa ali. R1, né? Um punhado de 30 cartões de pontos das minas, trancados em um cofre. Significa que existiam 30 mineradores presos nas minas. As lentes dessa câmera estão totalmente esmagadas. Parece que alguém fez isso de propósito. Propósito. Acho que foi mil graus, Victor, hein? Tchau. 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 É, é a mesma coisa que está escrita ali. Pô, meio doideiro o cara ir sozinho na maior calmaria, né? Tranquilão, né? Vire Prime, vire Prime, vire Prime! Não fuja da responsabilidade do Prime não, hein? Pega a faca, filha da puta! Pô, maluco, ao invés de ficar com a faca na mão... Caralho... Responda imediatamente. Os repórteres e outros biblioteiros têm que ser mantidos longe a qualquer custo. Pista em contato, a telegrama sobre... Nossa, quem não ia querer a imprensa xeretando nesse paraíso? Vamos lá, telegrama da Companhia Estrela Comunicações da Província do Oeste. O... Proplanou... Senatório de Blackwood. Para... Sr.. J.... Bragg. Atualização do incidente, dois sobreviventes recibidos no sanatório. Apresentando sinais de trauma mental, pode ser necessário conter. A imprensa local já sente cheiros de sangue. Tornando-se um problema. Aguardo instruções. Então, porra, Vito Mil Grau Vito Pode ser um ex-mineiro Quando a noite cai É muito maneiro Lá se vai O bonde da fazenda Dos mineiros Moro em São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do rio Fazenda somos nós Um rato borrachudo Ué, tem alguma coisa ali Um rato borrachudo Era com isso que alimentavam eles Merda! Meu Deus Merda, que merda Caralho, quebrou a faca Abriu a armadilha Talvez, porra, meu dedo Merda, ai merda Ai 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 merda Porra! Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Ok, ok Ok Pega o dedo e leva pra... O cara arrancou o próprio dedo e ele tá rindo. Porra, que mole que eu dei, cara, eu tirei o dedo do cara, mané. Esse lugar tá ficando cada vez melhor. Crânio estranho. Pô, tu não tá sentindo mais dor não, cara? Ah, isso aqui é um lugar onde bota gente morta, né? É? É. Porra! Porra! Porra que tu vai fazer isso, cara? Que doidinho! Muito doidinho! Rato borrachudo! Que doidinho! Ok, vamos dar uma olhada. Pista encontrada, certidão de óbito. Nome da falecida, Sarah Smith. Data da morte, 24 de fevereiro de 52. Certifico por meio desta que acompanha a falecida de 8 de março de 51 a 24 de fevereiro de 52. E a vi com vida pela última vez em 24 de 52. Causa da morte, lacerações severas na região abdominal, lesões intra-abdominais e hemorragia subsequente. Valeu aí, Prime! Beto! Gosto! Gosto muito do seu canal. Valeu aí pela ajuda, mano. Quem puder virar Prime aí para ajudar. Vamos lá! Se a morte se deu a causas externas de violência, preencha também a seguir. Acidente, suicídio ou homicídio? Homicídio, natureza de ferimentos, laceração por instrumentos afiados, possivelmente unhas. Vamos lá, o cara escolheu homicídio, natureza de ferimentos, lacerações por instrumentos afiados. Pô, a mulher morreu com unhada, mano. Nossas adicionais. Só vou usar o quadro no verso para fornecer. Caralho! Quem é a lariburra que tá falando aí? Assinada por Dr. Anne Boen. Essa live dá uma pica. Etiqueta Médica de Emergência. Nome, Nicholas Boen. Atacado por paciente. Ué, então o doutor foi atacado por paciente e morreu. Pô, o cara já perdeu o dedo, mano. Caralho, ele tá ali ainda, mano. Vai baixar um pouquinho a câmera que eu tô igual ao Bryce. Deixa eu ver se ficou melhor ali. Muito melhor! Vem Prime aí, quem puder ajudar o canal. Vai chegar uma época que vai ter tanto Prime que eu não vou precisar falar pra ninguém ser Prime. Aí vai ser melhor pra todos. Cara, deve ter um dia pra mim, cara. Esquirei aqui... Esquirei... Aqui... 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 Esquirei aqui... Pô, a maior foda tu apertar o botão Pô, a única coisa que eu tô bolado é Caralho, a mulher morreu e o cara não tá nem aí, mané Ele nem se lembra a marca que ela morreu, eu acho Não, o cara já nem se lembra mais que a mulher morreu Não é nem com ele, mané Não é nem com ele Pô, tu vai fazer merda de novo, né, cara Beleza, tô de volta Caralho, por que ele tá fazendo isso, mano? Porque senão não tinha game, né, Baltar, porra Meu sonho é de voar pelo rango tão alto Ai, merda, errei, fui olhar pra tela Eu ia surcar ali ele, mano, ainda bem que eu não surquei Ainda bem que eu errei Ainda bem que eu subpostou aí o New Young Então, o que temos aqui? Caralho, já meteu a skin pica, né Pega a faca e usa, né, cara? Deixa de ser burro Vê se tem bala, cara Prime, mané, valeu aí Renan Pajé Tamo junto aí, mané Ai, 338 Prime, hein Nosso recorde foi 390, cara Ai, mata o cachorro Mais um Prime E aí, amiguinho Aproximar É um bom garoto Isso mesmo Calma É, bom garoto, é Ei, garoto Tá gostando? Lava meu sonho É Todo mundo gosta de um carinho, né? Hum, hum É Gostei desse cachorrinho O lobinho, né? Eu lembro uma vez que um parceiro meu no colégio Primeiro ano Ele entrou no escoteiro, né? Aí ele Não, porque, porra, eu entrei no escoteiro Aí a gente aprende várias paradas E o caralho Aí eu tô no primeiro nível ainda Que é o lobinho Aí qual é o nome do nível, cara? Aí ele é lobinho Aí, caralho Que viado Que é o teu escoteiro, hein, cara? Caralho Lobinho é minha rola, maluco Porra, hoje o maluco é PM, mané Imagina se eu chego lá na PM E falo que ele era lobinho É, cara! Ele era o que ele era E o que ele era Que, porra, é minha rola Foi, caralho Porque ele era E o que ele era Porque ele era Que ele era E a gente o que é isso cara o ossos ou eu posso dar um osso para o cachorro né talvez isso deixe os lobos gordos e felizes vem aqui lovinho vem aqui lovinho naquele ali já é meu amigo porra tu vai fazer isso não cara não cara porra eu acredito que tu vai fazer isso ele não sai como é que o game dá efeito borboleta o cara não pode tirar como é que o game dá efeito borboleta tu não pode sair daqui e agora porra caralho vou errar o tiro e não erra tem que tirar tem que tirar caralho tu é uma pica mesmo em cara nossa mano esse game tá assustador mano caralho e caralho velber e caralho velber e e e e e e e Falando nisso, eu baixei o gear statics pra testar. Parece ser maneiro, eu gosto de jogo tático. Mas o meu jogo preferido tático é o Valorant, chuta e raiz tático. Já jogaram? Já jogaram esse game da Valorant, novo? Chuta e raiz tático. Sensacional o game. Caralho, aí falando uma porra séria agora. Tá passando comercial aí. Porra, um inscrito do canal mandou uma mensagem, mano. Falou que... O tio e a tia dele faleceram... Ontem de coronavírus, mano. Aqui em Caxias, no Rio de Janeiro. Foda, né? Aí eu falei assim, pô, como é que eles pegaram essa porra, cara? Aí ele falou assim, pô, eles acharam que era bobeira. Foda, né? Ah, é a gripezinha. Bizarro, mano. Bizarro. Tu viu o BBB ontem? Vi, porra! Caralho, meu... Aí! Fiz pipoca e tudo pra ver o BBB ontem. Caralho, eu fiquei esperando o dia inteiro pra ver o BBB. Porra, chegou na hora, sabe o que eu fiz? Eu vi, mano. E fiquei vendo o BBB. Caralho, foi maneiro pra caralho. Aquela parte... Pô, aquela parte que teve a votação. Caralho, foi muito maneiro a parte da votação. O que o Thiago Leifé ficou falando. Que o cara era o herói. Porra, foi muito foda, mané. Caralho, o dizer que ele disse lá. Caralho, muito maneiro, mané. E o final era uma mulher lésbica... Contra uma negra... Contra uma... Uma bissexual. Caralho, foi porra de puta, mané. Caralho. Foi o melhor BBB. Contra a Babu. Contra a Babu. Contra a Marcha Escroto. Caralho, foi foda, mané. Vamos lá, mano. Que esse game tá assustador, mano. O maluco já tá tranquilo já com o dedo dele. Já aceitou a morte da menina. Da Joelma. É claro, trancado. Porra, é de novo, cara. Você tá fazendo besteira, cara. Quantas munições... O cara não inflamei, vi. Merda. Merda, merda. Merda. Caralho, é o mouse do maluco, mané. Caralho, é o mouse multi-laser, né, branco. Não acredito que Josh está morto. Eu não consigo acreditar como ele morreu. Não, olha, e se estiverem errados? Como? Talvez a gente devesse conferir a cabana para ver se é verdade. Não sei. Tem algumas coisas que quando você vê, lembra para a vida toda. É, talvez, mas algumas coisas você tem que ver você mesmo. Vou confiar na palavra deles. É, vou confiar. Sério, cara? Você com esse casaco de atleta aí, você não vai pular? Caralho, não tem histórico de atleta, não. Ah, e pega a parada aí e mete o pé, cara. Olha, o machado, eu fico mais tranquilo assim. Eu também. Pista encontrada, machadão. Ajude, Emily. Ajude, Emily. O machado é o machado. O machado é o mais pico de todos. O machado é o mais pico de todos, o machado. Porra. Isso. O que aconteceu? E isso é boideira, cara? A gente estava bem aqui poucas horas atrás e só acabou de acontecer. Mas que merda que está acontecendo? Só pode ser o cara que pegou o Chris, a Ashley e o Josh. Deve ter que saber que essa é a única saída. Não diga isso. Olha, o telefone vai bem longe daqui. Bom, é, olha, não é tão longe, é? Você consegue pular? Eu sou bom, Emily. Mas nem tanto. Ele não conseguiu pular nem o muro do negócio. Se você não consegue pular, então o que vamos fazer? Eu não sei. Meu Deus, tudo isso tá, tipo, tão destruído. Acho que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Dai. Alguém acabou mesmo com esta espelunca. Que bagunça, o lugar mal tava viável antes. E agora, então? Sanatório. Aqui, Volcar. Ranger Path. Torre de Wi-Fi. Ei, olha. Torre de vigia. Aí, explorador. Talvez seja melhor arrumar o teleférico e cair na estrada, né? Muito amigável. Desfiz a amizade. É só isso, né? Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Tô ouvindo. Olha essa merda toda. Tem que ter alguma coisa útil aqui. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Cara, dá uma machadada na cabeça dessa mulher. Vai cair lá embaixo, filha da puta. Ai, caralho, quase. Você tá bem? É... Obrigada. Olha, é melhor você ir primeiro, pra me proteger. Porra, essa dublagem é uma foda, cara. Ok. Ok, cuidado. Ok. Tá bom. Ai, meu Deus. Quase. Quase. Ai, tô ficando meio tonta. Não, olha pra baixo. Ai. Ok. Ok. Mamma mia, ainda bem que acabou. É, pode crer. Mamma mia. Ih, caralho, Totem. Velber. Fudeu. Totem da orientação. Pegar um sinalizador, né? Mas e se não funcionar? O quê? O rádio. Vai funcionar. Mas e se... Não. Precisamos de um plano. Talvez... A gente possa descer. Descer o quê? A montanha. Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo... Flutuar no céu. Tá quase na mesma. É escuro demais. Porra, a duplagem do cara é até boa. Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir. Não. Mas e dar a mulher é uma merda. Esperar. Passar. Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã. Desde que não seja no chalé. É pra lá que ele acha que nós vamos. Ah, e quem não for inscrito aí no canal, que não seguiu o canal, segue aí. Se você tá assistindo aí na moita, deixa de baitolagem. E vire prime aí quem puder pra ajudar o canal também. Aí, viu como é que os caras ficam assistindo no escondido? Olha lá, outro aí, André Vila. Porra, é uma pica esses caras. Agora que já se inscreveu, vira prime. Puta hell. Aí, esse é o telefone da Betty. Eu achei que a polícia, tipo, tinha varrido a área. Pelo visto, não acharam isso. Ué, telefone da Betty. Betty nunca ia a lugar algum sem seu celular. Ela deve ter passado por aqui na noite de seu desaparecimento. Pô, o jogo é maneiro, né, cara. Aí, prime, teve prime, hein. Valeu aí o prime que entrou. Não, o jogo é maneiro, mano. Só que é uma pica, né. Porque, tipo, assim... Ele parece que deve ser curto, né. Eu tô começando a gostar dos... personagens. Menos da mulher. Tanto que eu não sei nem o nome dela até agora. Nem lembro o nome dela. Caralho. Caralho, o gráfico do jogo é bonito, né, cara. Pô, esse jogo podia sair pra porra do PC, né, cara. Pra galera fazer uma mod. Caralho. É, Matt. Se eu tivesse alguma escolha, preferiria não passar a noite caindo para a morte do topo de uma montanha. Ai, Danger Chief, mané. Danger Chief. O perigoso Chief. Perigoso Chief, mané. Caralho. Caralho, esse game... Esse game tá cheio de... Referência, mané. Ah, aqui que a menina morreu, né. Pô, pega essa porra agora. Ah... 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 Humm, agora eu gostei da Panathieri. Ih, caralho! Olha o Doink ali! Dock the Claw! Oi. Pessoal. O que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tá bom. Caralho, a mulher vai congelar, mano. Dock the Claw! Cadê a sua roupa, cara? Ah, fala sério, minhas roupas mesmo? Quem fez isso não vai ganhar presente de Natal. Sério, vocês mandaram muito mal. Muito mal! Roubaram a roupa da... A negra sabe que ela gosta de soltar nude na internet e aí roubaram a roupa dela. Olha só. Grace! Josh! Mas que droga! Caralho! A mulher tem umas habilidades, né? De caralho! De prender a toalha no corpo, assim. Tu fica... Caralho! Como essa porra não cai? Não cai não, mano. Não cai não. Caralho! A mulher dança. Faz o que for. Faz comida com essa porra. A porra não cai. Eu não consigo prender essa merda nem na cintura. Não, o detalhe é que ninguém se ligou nessa mulher aí, né? O caralho foi embora e cagou pra ela. Boa! Hurrah! Wow! É ruim com isso! Chris! ledge Tá bom? Já chega. As bolas estão apontando a direção. Mas eu vou seguir em uma direção diferente. Vão devolver as minhas roupas ou vou ter que ficar de toalha o resto do fim de semana? Pelo jeito de toalha. Caralho, eu vi o Donkey the Clown ali embaixo. Não vou se obedecer. Olha, vocês estavam tentando me assustar. Adivinha? Conseguiram. Caralho, é sala de cinema, mano. Onde vocês estão? Isso tá estranho. Caralho, Donkey the Clown. Tá aí. Pessoal, como é? Já chega disso. Eu não tô gostando mesmo desse silêncio aqui. Olá, Samanta. Procurando por mim? Creio que não terá muita sorte procurando, Samanta. Perda! Você só verá o que eu quiser que você veja. E eu tenho muito pra lhe mostrar. Tá acontecendo. Abra os olhos. Ai, meu Deus. Ela é bem bonita, não acha? Um belo passarinho no banho. Você acha que ela tem alguma ideia do que está por vir? Acha que esses foram os últimos momentos felizes da vida dessa criatura? Ele tá me mostrando isso. Por que está assistindo? Josh! Como se sente por isso? Ai, meu Deus. O que você fez? Eu vou te dar dez segundos. Nove. Oito. Não, não, não. Não, não, não. Não. Sete. Por favor, não. Caralho. Não. Sam. Corre. Merda, 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 merda. Caralho, pular. Ai, caralho, quase. Tá de brincadeira, tem maçaneta. Tem. 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 Que merda. Que merda! Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não, eu consegui. Caralho, vai, cara. Ah, sai! Ah, meu Deus. Não falei? A toalha não cai de jeito nenhum. No X cai. Nessa parte no X ela fica sem toalha, mano. Aí, virem prime aí, hein. Vou botar um add aí, gados imundos. Servos das trevas. Traidores da própria consciência. Não sejam traidores da própria consciência, virem prime no canal. Você quer que o Peter volte? Traidores da própria consciência. Traidores da própria consciência. Já lá, doidona, né? Velho caralha. Velho caralha. E mudo, seu mendigo. Que vive de doações. Caralha. Descone. Vou continuar aqui, porra. Porra. Toalha, foda-se. Ai, caralho. Vamos esconder, vamos esconder. Merda, merda. Aqui, gatinha. Aqui, gatinha, gatinha. Porra. Consegui escapar do Donkey the Clore. Bem, isso certamente não aconteceu de acordo com o plano, não é? Que drama brilhante e detalhada. Em um momento crucial, você é frustrado por suas próprias deficiências. Eu disse que tudo o que faz tem consequências. Acha que esse erro não terá repercussões? O que você faz e o que diz faz com que as coisas mudem. Mudem. Sim. Todo o trabalho que fizemos explorando a fonte dos seus medos. E você usou tudo para o mal. Sim. Você é o melhor avassalador do isolamento. Você voltou isso contra pessoas a quem deseja desesperadamente atormentar. E valeu a pena? O que é isso? 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 Não, isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Oi. Pessoal. Olá, Samantha. Procurando por mim? Emily, a gente deveria procurar os outros. Mike e Jessica estão trepando por aí. Que vai saber onde assentar? Acho que ela está no chalé. Por que estamos discutindo isso? Vamos. Ei, olha. Torre de Vigia. Matt, o que foi isso? Ah, sei lá. Matt! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Fica calma. Relaxa. São servos. Só querem olhar a gente. Não, 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 Matt. Eles vão nos machucar. Vem, mulher. Não, 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 não. Só, anda devagar. Está bem? Tudo bem. Vamos. Não, 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 não... Não, não, não. Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio, dizemos que precisamos de ajuda. O que a gente faz enquanto espera? Voltamos para o chalé e juntamos todo mundo. Ai, meu Deus, o chalé não. Não, a gente devia ficar aqui, caso a pessoa precise falar com a gente de novo. Vamos fazer o rádio funcionar primeiro. Ai, vira em prime, hein? Falta um prime só para a gente alcançar o mês passado. Ah, tá claro demais. Nem fala. Não consigo ver. O que é isso? É só uma luz de segurança. Sensor de movimentos. Tem 339. Falta só mais um. Ai, a gente dobra a meta. Igual a Dilma Rousseau. Ai, prime, mané. Fala, Battle. Battle 47. Inscrição de dois meses. Ai. Tem que pedir, mané. Senão o Battle não renova, não, mané. O Battle ainda fica na dúvida se ele dá para mim ou para a Lanzoca, o Prime. Boa, Champion. 340 em prime, mané. Ah, sabe quem virou Prime hoje? Minha namorada, mano. Pô, o cara deixou o machado. O cara deixou o machado para subir a escada, cara. O cara, caralho, que atleta é esse, maluco? Ah, está cantando tanto, de repente. Estamos quase lá dentro. Ah, é mais um Prime, mané. Arthur Dias. Dois meses. Três meses. Admiro seu trabalho S2. Não, 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 não. Ai, dá para ficar aí escondido, pô. Você, está bem? Estou. Missing. Desculpa, Hannah. Ainda está desaparecida. Depois de hoje, o sumiço delas começou a fazer sentido. Desaparecida, você viu esta pessoa? Hannah Washington. Hannah Washington foi vista pela última vez no chalé Skid Blackwood Pines, Alberta, entre 1h30 e 2h30 do dia 2 de fevereiro de 2014. Ela estava bastante abalada. Roupas características e identificadoras. Hannah estava usando uma blusa preta, jeans escuros, portas de couro marrom. Ela não usava casaco. Ela usa óculos, tem a tatuagem no ombro direito. 1,72 e 50 kg. Caralho, era magra, hein? Porra. Ah, HP-1200. É bem, sem energia. Caralho, o jogo tem um clima bem maneiro, né, cara? Estilo, eu gosto de um filme assim, merda. Tá ligado? Eu me amarro em filme merda, assim, de caralho. Seis, seis jovens vão pra casa, porra, no meio do nada, me amarro nessas merda, cara. Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aqui está. Vamos lá. Isso tem que chamar a atenção de alguém. Com sorte que não seja um psicopata. Isso aqui é o que? Fuzzy Box. Revolvíveis. professora primei maluco alguém morto quer ver desaparecida aí valeu aí prime mané Diego HSS dois meses de prime valeu mesmo aí agora falta só nove primes só nove vem tem alguém aí olá por favor diga alguma coisa se estiver aí precisamos de ajuda câmbio câmbio merda ai meu deus obrigada precisamos de ajuda tem alguém tentando nos convocar aqui é um serviço de guarda florestal do parque seu sinal não está muito bom por favor fale devagar e contareza câmbio por favor ajuda deus estamos presos na montanha blackwood e tem um maníaco se estiver ouvindo por favor repita mensagem não estou conseguindo entender o que está dizendo precisamos de ajuda alô pode por favor se identificar câmbio identificar-se ai meu deus ok aqui é meu nome é Emily informar nós estamos na montanha blackwood no chalé de esqui e tem um assassino que ele está atrás da gente matou um de nossos amigos ai meu deus por favor tem que ajudar a gente ai vai chegar a donk de claw alguma coisa assinou o senhor né deu certo de um senhor entendo senhor por favor não saia da sua posição mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade passar ah o que? quanto? quanto tempo? ah... amanhecer Cara, ele é chill down, mano, é por isso que eu vou fazer esse, meu, é esse chill down. Ai meu Deus, ele tá aqui, ele tá vindo atrás de mim. É alguém conhecido. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Ai meu Deus, mexe, o que tá acontecendo? Pai, pai. Pai, pai. Não se mexa. Amelie! Amelie! Jesus, esperta! Esperta! Não, não! Oh, merda! Oh, puta merda! Merda! Droga! Droga, droga! Pô, ela morreu! Matt! Ai, meu Deus! Matt, me ajuda, por favor! Estou indo! Estou indo! Emily, isso está oscilando bastante aqui! Matt! Você tem que fazer alguma coisa agora! O que você está esperando? Estou pensando! Deixa eu pensar! Não pensa, seu idiota! Só me tira daqui! Engorajador! Emily, se está chateada, é melhor se acalmar! Você vai ficar bem! Ah, para de falar! Eu não aguento mais! Vai, para! De gritar comigo! E me deixa resolver isso! Ok? Não, para você! Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Estou de saco cheio disso! Mas você está morrendo, filha da puta! Eu vou tentar te alcançar e te puxar! Agora! Por favor, me tira dessa maldita torre! Por favor, Matt! Faz alguma coisa! Caralho! Puxar quando vai seguro! Vai, caralho! Estão tentando ver o jeito mais seguro de chegar até você! Seu idiota! Me tira daqui! Opa! Opa! É, pula para o nosso seguro! Vai, cara! Porra! Emily! Foi sem querer, querendo! Eu sei, não vi! Ela deve ter vindo aqui embaixo! Eu não a vi tão bem! Mas se eu tento salvar ela, acho que ia morrer os dois! Acho que ia morrer os dois! A mercenária estava vendo o Mano Vino boladão! Ah, porque eles dois têm negócio de espírito, né? Essa aí é a mais bonitinha! Ah, não! A loirinha é mais bonitinha! Crazy, eu só queria dizer O que aconteceu antes lá na cabana Eu sei Como é difícil Josh era seu amigo! Ashley, para! Não, eu só queria dizer Obrigada! Obrigada por salvar a minha vida! Ashley, o que eu ia fazer? Eu não podia deixar nada acontecer com você! Não podia! Ela vai deixar ele morrer, tu vai ver só Olha, filha da puta! Essa Ashley! Porra, agora os três foram pro saco, mano! Pior que na hora eu fui salvar o cara Eu errei Eu não ia salvar ela não, mano Eu ia salvar o cara Porque o cara é amigo dele desde de novo, né? E a família do cara já perdeu muita gente, tá ligado? Já perdeu as duas irmãs, a Betty é feia E, porra, perder mais o moleque Tipo assim, perder as irmãs Tudo bem, porque elas eram feias pra caralho Mas o maluco era gatinho, mano Né, o maluco era gatinho A perda vai ser irreparável, mano Pô, morreu todo mundo da família, foda Caralho, Wolverine, ó Bitterfist Bitterfest, mano Aí Filme pica, mano Filme pica da Microsoft Store Hipotermia Caralho, tem espírito aí, né? Com eles Com eles é espírito Porque eles mexeram num tabulejo de hoje, já Que droga é essa? Isso É assustador Caralho, a menina tá cheia de sangue do cara, mano Eu sei, eu já vi essa atriz em algum lugar, cara O espírito tá ajudando ele Espera um pouco Você viu aquilo? Ah, eu vi o quê? Aquilo, Cris, aquilo Aquilo, o quê? Era tipo, era meio transparente Como um fantasma Ah, tá Tô falando sério Por quê? Você não acredita em mim? Eu disse que eu vi Isso não conta pra nada Essa noite Foi infernal Eu A minha cabeça tá confusa A sua cabeça tá confusa Eu não confio nem no que eu tô vendo Insistir Não, você tá errado Eu vi Eu tenho certeza, Cris Tá certo, tá certo Talvez É Talvez você tenha visto algo Vamos ficar com a cabeça fria Estamos ficando doidos aqui embaixo É o último lugar onde a Sam pode estar, Ashley Acho melhor Ele encontrar o resto do pessoal e... E se a Sam precisar da gente? E se tiverem apuros? Ah, meu Deus Vamos Essa gêmea vai levar a gente pra morte, mano Porque elas estão cheias de rancor Olha 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 A música, lá E se tiverem apuros? É que você Caralho Caralho Eu não sei Como tudo isso ficou tão bizarro Portas fechando Pelas apagando sozinhas E aquele espectro Ou seja, lá O que era? Ashley Eu acho que O que você tá ignorando? O que tá acontecendo aqui? Quer dizer que você não viu Aquele vulto branco e transparente Que passou do nosso lado? A gente pode tá vendo coisas Eu não tô imaginando nada Ah, é? Bom, eu vi coisas também Eu vi o que aconteceu com o Josh na cabana E é com isso que eu tô preocupado Ela trancou, né? Eu sei Eu sei Sabe com o que eu tô preocupado? Eu tô muito preocupado com a Sema O que aconteceu com ela? Se tem um maníaco por aí Ela pode tá morta também Porra, seu lerdão também Demorou um século pra virar Telefone, seu idiota O que tá tuitando? Hashtag tem um fantasma atrás da gente? Ashley, fica calma, ok? Não tem nenhum fantasma aqui Fantasma do quê? Você tá assustada Por causa do que aconteceu com o Josh Você que não tá prestando atenção Eu vi Eu vi um fantasma E parecia a Hannah Parecia a Hannah Pera, 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 pera O quê? Ou talvez a Beth Jesus Ashley O que você acha? Que nos seguiram até aqui Da sessão explírica? Eu não sei Quem sabe? Não seguiram Por quê? Fantasmas não existem Ok? Beleza E quem é que tava falando com a gente Na sessão, Chris Eu não sei O que foi isso? Como uma pintura cai da parede desse jeito? Caralho Essa dublagem do Bolsa Deve ser uma louca foda Uma novela só minha, meu Ai, o espírito tá mostrando o caminho, mana Porra, mas esse espírito é uma pica, hein? Não, o espírito é cheio de rancor, filha da puta Se bem que o espírito pediu ajuda Espírito mostrou a chave Uma casa de boneca, mano Porra, cortou Dá pra ver pelas janelas Ver o quê? Móveis pequenos? Não É uma cena completa Com bonecas e tudo É? E olha Essa chavinha O que eu te disse O fantasma está ajudando Ei, 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 ei Ô, 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 ô Ei, ei, ô O que que tá acontecendo? Ai, Deus É como É exatamente como tudo aconteceu Não é como nada No ano passado Mas É tão preciso Era ali que eu tava sentada E ali tava o médico Isso é armação de alguém Que estava lá Ou alguém Ou alguma coisa Que tava nos observando Talvez seja um aviso Acho que alguém Acho que alguém Colocou isso aqui Pra mexer com a gente Não Tem que ser o fantasma Ele quer nos dizer Que o maníaco Matou a Hannah E a Beth Acho que é esse cretino E ele tá tentando Ferrar com as nossas mentes Por que ele iria armar Tudo isso, Chris? Ele tá tentando dizer Que está atrás De todos nós também Caralho, temido diário É É o diário da Hannah Mamãe finalmente concordou Os convites já foram mandados A festa vai rolar Odeio ter que esperar Até agora Ash, Matt e Sam Confirmaram de verdade Nada do Mike Oh my God Mike confirmou Ele ligou pro Josh Hoje de tarde Uh, festa é manhã Todo mundo reunido aqui Na montanha Vai ser tão legal Fogueiras e banhos quentes E meu Deus, Mike Eu estou tão animada Pra estar com ele Não dá pra ler isso É tão triste, Chris Tinha que parar De ficar empolgada Mas não dá Pô, eles tinham que achar Um Velber Não acharam nenhum Velber Ainda Não dá pra ler Não dá pra ler Não dá pra ler Não dá pra ler Cris Nada Mas você viu, Chris De verdade Eu vi Alguma coisa Mas pra onde foi? Ei Olha isso Não parece tão antigo Quanto algumas coisas aqui Um catálogo De lâmpadas industriais Tão nada a ver Olha Uma das lâmpadas Está marcada É uma lâmpada forte Tesourão E o totem Totem Não Tem como ficar Ainda mais assustador Nossa É o fudêncio, mano O que foi isso? Pera Tem um outro aposento inteiro aqui É enorme Cris Eu não sei se quero continuar Nossa, mano Virem Prime aí Pra ajudar, hein Quem puder virar Prime aí Que estiver assistindo Essa game Clara é melhor que Ashley Caralho Meu braço Tá dando pra caralho Pô O gráfico do jogo É bonito, né Cara Onde é Que nós estamos Agora Tá de sacanagem Você sabia que isso Estava aqui? Isso É como se fosse Outro hotel Não fazia ideia Que tinha isso aqui Prime Prime, mané Math Megamind Valeu aí Math Megamind Tamo junto Só não Só não Seja Prime Fake Não seja Prime Fake Tem que renovar o Prime Todos os meses Pra ajudar o streamer Nessa batalha diária Que é streamar Que susto eu tomei Quando olhei no espelho Caralho Como eu tô ficando velho Acho que não consigo mais Aguentar isso É, tô no meu limite Aqui também Tudo o que eu queria Era esquecer que o ano passado Aconteceu Eu não sei O que a Hannah Tava pensando É, bem Você sabe como é Quando tá apaixonado Por alguém Ótimo Você tá dizendo Que nós deixamos Uma amiga vulnerável Em uma situação horrível E depois fizemos Ela fugir E nunca mais ser encontrada Ela exagerou Se fosse com você Você também não fugiria Quem é que gosta De ser zoado As pessoas não me zoam Não na sua frente É o bullying O que? Chris A gente fez ela de idiota Na frente de todos os amigos E do cara que ela gostava Eu não consigo imaginar Nada pior Que caralho Essas porra De game De espírito Assim Eu não Caralho Eu não Eu não Tanco não Mano Ainda bem que Ainda bem que Eu tô jogando Com a subarada Porque jogar Sozinho É uma foda Ainda bem que Eu tô jogando Com a subarada Tô jogando aqui o game Porra, tô sentindo medo Mas os caras tão virando Prime, tá ligado? Os caras tão ajudando, mano Os caras chegam juntos, tá ligado? O Sub não gosta de ver o streamer sofrer Caralho, tá frigo pra caralho aqui, mano O controle tá ali em cima Do ar Eu não posso alcançar daqui, mano Peraí, deixa eu pegar aí o controle Voltei, algum Prime aí? Apareceu algum Prime aí? Não, né? Que eu não tenha visto? Não, né? Não, né? Ronan123262 virou Prime? Não, né? Matheus Souza virou Prime? Não, né? Não? Endergawn de Consenso e Prime? Não, né? Aí, esse eu sou o Prime aí, caralho É hoje que eu vou te bloquear, eu sou o Prime Caralho, tu tá uma foda, hein? Pô, tu tá há três meses assistindo a live aqui, mano Caralho, não tirou o escorpião do bolso Filha da puta, mano Só se aproveitando da boa vontade do streamer Essa porra tinha que ser proibida na Twitch, mano Caralho, ainda bota o nome Eu sou o Prime, mano Porra Gado e Mundo Porra, servo das trevas, mano Verme insolente Porra Velho canário é mendigo Traidor da consciência Traidor da... Caralho Quer saber? Não Ashley Não, pra mim chega Não vou afundar mais ainda nesse pesadelo, Chris Ashley Eu entendo, tá bom? Também tô muito assustado Mas se a Sam estiver lá embaixo sozinha com um maníaco E nós vamos embora Estamos basicamente matando ela Tô com medo de verdade Vamos encontrar a Sam Que droga Ashley, vamos Por que você sempre tem razão? Eu não tenho razão sempre Bem Quando você tem Você não Não quero ter Eu quero ir embora Não Temos que encontrar a Sam Vamos Aí, tá vendo? O Ricardo Sou eu o cara que, porra Botou a mão na consciência, tá ligado? Doeu na consciência dele E ele não quer ser um traidor da própria consciência, mano Por isso que ele virou o Prime Tá vendo? É, esse xingamento do Nando Moura funciona, mano Caralho, eu vou ter que ver essa porra desse vídeo de novo Bora, bora, bora Ashley Ashley Young Chris Tô com uma sensação esquisita disso tudo O que quer dizer? Tô com a sensação de que esses jornais falsos Têm alguma coisa a ver com o cara que matou o Josh O quê? Tipo uma armadilha ou algo assim? É, mas como? Quase Faz sentido Mas sinto que tá faltando alguma coisa Eu tô achando Aquela voz do psicopata Do Psycosub É Parecida com a voz do próprio Josh Eu acho que era a voz do Josh Só que eu não sei se eles, porra, economizaram Botaram o mesmo cara pra dublar, né Que caralho Os caras são uma pica, né Não sei Segura a onda agora, Dorian Gray Segura a onda agora, Dorian Gray Foda-se Não vou mexer nessa merda não Foda-se, 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 vou mexer nessa merda não Caralho, é um porcolho, mané. Porcolho morto. Quando a gente entra aqui, vamos lá, porcolho morto. É uma carcaça de porcolho pendurada no teto, foi recentemente eviscerado. Masqueirado. E a foto deles, ó. O retardado do cara passou aqui e nem viu. Ó, o Mike tá vivo. Ué, só quem morreu por enquanto é a... Emily, então. Ah, o Josh também já morreu. Ó, mas estranho isso, hein. Ó, porque a primeira lourinha lá a gente não sabe. Ah, caralho, eu sei que vocês já jogaram essa merda já. Já zeraram sem dano, caralho. Porra, fizeram speedrun, eu sei. Mas tô pensando aqui comigo mesmo. Né, ó. Panathieri tá viva. Né, o Mike tá vivo. A Ashley tá vivo. O Josh... Era pra tá cortado. Né, eu tô estranhando essa morte do Josh. Até porque ele sumiu do nada. Aí, esse maluco aqui, lerdão, né. E ela que morreu. E falta o neguinho também, né. O Bruno Mars. O Sam. Não, o Sam não. O Matt. Falta o Bruno Mars. Ele não tá aqui. Why? Ah, porque ele não tava no passado. Ano passado ele não tava. Esse aqui é só de quem tava aqui ano passado. Ano passado ele não foi. Tava no campeonato. Tava no campeonato. Ah merda, olha isso, sangue, pode ser da Sam, deixa eu ver se eu consigo abrir, ai cara consegui, mas isso aqui é pesado, tome cuidado, passa logo Ed, não dá pra segurar, ó vai prender, vamos, o que, acho que acabei de ver a Sam, Ashley, tem certeza, eu não sei, mas acho que a gente deveria olhar, ah, ah, bem, tenho certeza que quem tá sangrando passou por aqui, então vamos seguir em frente, tá, segue o Chris, segue o Chris, é, tem razão, to indo, ah, graças a Deus, eu achei que isso ia me esmagar, vamos, iiii, caralho, ela morreu da fugida, Não entendo, por que alguém iria deixar esse lugar mais frio, tá congelando, só Deus sabe o que se passa na cabeça desse cara, Ashley, Pode, o cara arruma esses porcos, cara, o cara tem criação de porco na neve? Dá pra criar porco na neve? Alguém sabe aí? Dóguem sabe o que tá comendo,his para fugir, o cara que há a amos se relacionado, de repente, eu me vi, Dóguem, Ah, Cris. Ah, não. Olá. Sam? Eu não estou entendendo. É um boneco. É, isso eu estou vendo. Por que está vestido como a Sam? Eu sei lá. Por que alguém vestiria um boneco como a Sam? Cris, eu não sei. Eu estou pirando aqui. Onde é que está a Sam? Isso é loucura. Isso é loucura. Cris! Ah, caralho! Não! Para trás! Fique longe de mim! A voz dele parece a voz do Josh, cara. Ashley! Ashley! Nossa! Ashley, o que ele fez contigo? Acho que ele me acertou. Merda. Vou acabar com a raça desse maldito. O que é isso? É ele. Não, Cris. Esse é o cara que matou o Josh. Deus! Não! Deus! Seu assassino de merda! Seu rosto! Olha e volta! Nós vamos morrer, Cris. Não estou pronta para morrer. Ninguém vai morrer. Eu queria poder te dizer que isso não é justo! O quê? Me dizeram o quê? É tarde demais. Cris, qual é o sentido? Para! Diz logo. Nós sempre evitamos o assunto e agora, tipo, jogamos tudo fora. Ashley, nada foi jogado fora. O que quer dizer? Cada segundo que eu passei com você, era a única coisa que eu sempre quis fazer. O que você está dizendo, Cris? Desculpa. Devia ter dito isso antes. Ah, Cris. Ashley, eu juro, quando sairmos dessa... Ah, meu Deus! Ashley, eu vou te tirar dessa. Você não vai morrer. Olá, minhas pequenas companhias especiais. Ah, merda. Espera, Cris. Não se assuste. Ah, você deveria, Ashley. Porque aqui está o truque. Chris já tomou uma decisão fatal hoje. E agora, precisa tomar outra. Cris, você pode pegar essa arma na sua frente e atirar na Ashley. Ou atirar em si mesmo. Quem sobrar, viverá a escolha. É sua. Não seja tão tolo, Cris. Espera, para. Não faz isso, Cris. Tem que ser eu. Você escolheu me salvar antes. Deixa eu escolher dessa vez. Deixa eu escolher salvar você. Se for a última coisa que eu farei, deixa eu fazer isso. Cris, por favor. Adeus. Não. 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 Meu Deus. Meu Deus. Agora foi longe demais. Não vê que essa pornografia de tortura durou tempo demais? O que dá a você o direito de brincar de Deus com as vidas deles? O que torna você tão especial, hein? Você é doente. Mertinha doente. Que merda você fez com eles? Que merda você fez? Psicopata. 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 O que é isso?